Agora com o quadro Já é Mané. É, e hoje o Já é Mané tá diferente, uma coisa bem manézinha e ao vivo, Stand Up Paddle. Luiz Gustavo tá ao vivo com a gente, vai trazer as informações. Depois do açaí recarregou a energia, vai fazer Stand Up agora, né? Você gostou, né, Polito? Eu vou falar pra você que eu comi, tava muito bom, tá? Já deu pra dar aquela refrescada, por isso que a gente veio de novo aqui, ó, ao ar livre. Estamos falando da Lagoa da Conceição, pra falar do Já é Mané, o Stand Up, como você comentou aqui. Dá uma olhada, gente. Tem o pessoal aqui praticando e não só o Stand Up, viu? Também os caiaques aqui na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, né? Todo mundo sabe, bem tradicional em toda essa região e não só agora na alta temporada, como durante todo o ano. Virou costume aqui, esse é o principal ponto, né? Aqui durante todo o ano as pessoas conseguem vir, inclusive alugar quem não tem equipamento próprio. Por isso que a gente fala que já é mané, né? O pessoal já tá acostumado. Não é nem só mais esporte pra iniciante aí, o pessoal já pratica mesmo. E algumas praias que a maré, né, é bem mais tranquila, a mesma coisa. O pessoal também já consegue se arriscar, inclusive, pelas praias aqui de Florianópolis, com mais esse esporte que é muito bacana. Eu conheço só um pouco, sabe? Não tenho muita habilidade aí em cima da prancha, mas aqui ao meu lado tem um especialista no assunto, que é o Roberto, né? Roberto, vamos começar falando, porque tem diferença pro pessoal de casa, pra quem é profissional e pra quem ainda tá só iniciando, né? Começando pelas pranchas. A gente tem uma em pé, inclusive, aí bem ao seu fundo. Aquela ali é uma profissional, é isso? Isso. Aqui a gente tem pranchas dos mais variados modelos, né? Começando pelaquela grande ali, de 14 pés. É uma prancha para longas distâncias, quem busca um treinamento mais forte, né? E temos, a maioria das pranchas são pranchas para iniciantes, para aquelas pessoas que jamais pensaram em ter contato com a água, com o mar. A minha dica fica, né? Para um dia procurar escolas e locais qualificados com instrutores que possam ajudar, né? E aí, só para as pessoas terem uma noção. Aquelas que estão ali na água, né? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Que estão amarradas ali, inclusive por causa do vento. Hoje não tem muito vento aqui na lagoa, tá bem tranquilo. Mas elas estão amarradas ali. Aquelas são para iniciantes. A gente consegue perceber que elas são até mais largas na base. Agora, como você disse, para quem vai encarar aqui pela primeira vez, tem que prestar atenção em alguns itens de segurança, né? Quais são? Qual que as pessoas precisam levar em consideração? A dica mais importante é o pessoal sempre verificar, né? Se os locatários ou as escolas, né? Credenciadas, tem o barco de apoio, né? Para fazer o resgate. E instrutores dispostos a dar uma atenção para o iniciante. Isso é o mais importante, tá? Equipamentos confortáveis, equipamentos que não possam trazer riscos, né? Para os clientes, que tenham os tapetes antiderrapantes para não escorregar, né? Tenham coletes de salva-vidas homologados pela marinha, né? E que estejam em condições de uso, tá? Muito importante essa dica. Agora, para quem vai começar? De repente, se eu fosse começar hoje, só não vou, viu, Polito? Porque dá uma olhada aqui na roupa, não estou tão apropriado assim, né? Se não, até encarava. Mas para quem vai começar, que é iniciante, quais são aquelas dicas principais para não cair de cima da prédio? É, o mais importante é o equipamento. Como eu falei, é um equipamento confortável, né? Um instrutor bem intencionado, querendo ajudar o aluno. E ter muita calma, cautela, né? Respiração muito importante. É, joelhos semi-flexionados, é, ter uma remada mais correta em locais abrigados, né? Não locais que tenham ondas fortes ou correntes marinhas, né? Locais que tenham uma área demilitada. E é isso, não precisa ter pressa, né? Primeiro encontro é o primeiro encontro, muitos virão. E só sucesso nesses esportes aí. Legal. Muito obrigado pelas suas dicas. Olha só, eu quero mostrar então para vocês aqui, dá uma olhada na lagoa, viu? Agora outras pessoas surgiram por aí, aproveitando aqui o stand-up, bem na pontinha aqui, como vocês conseguem ver. E lá no fundo, o pessoal do caiaque também, que já é bastante tradicional pela Lagoa da Conceição também, tá? Mas não só isso, é um local bastante procurado para as práticas de esporte. Vamos desse outro lado aqui, ó. Tem algumas novidades, inclusive, agora nesse verão. Estão ali, ó, os pedalinhos estão parados ali. Agora há pouquinho o pessoal acabou de sair dos pedalinhos, né? O pessoal vem praticar. Lá na frente, inclusive, já está funcionando. Aquelas quadras ali para vôlei, para as pessoas, né? O pessoal, os turistas, os moradores podem procurar aqui a Lagoa da Conceição. Esse é bem no canto da lagoa, pertinho já da entrada ali da Praia da Joaquina, por exemplo. Ali já está funcionando, né? E o pessoal se refrescando agora, porque é um baita calorão em Florianópolis nesse momento. Céu bem aberto, embaixo da árvore, fazendo aquele piquenique, só curtindo o visual por aqui. Viu, Polito? Agora eu quero te fazer uma pergunta, Polito. E você? Já se arriscou no stand-up? Já é mané ou não? Já é mané ou não? Então, eu quero te ver. Só que obrigado. Obrigado.